Mequê, Mequê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, Tomás, escreve a João Lourenço sobre os maus tratos contra a sua pessoa na cadeia. Augusto Tomás fica preso. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Imense TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você a ninguém. E a família, segundo o senhor aqui, o site Clube Kappa, é isto mesmo, né? Por intermédio do Macangola, ah, Clube Kappa mesmo. Tomás escreve para João Lourenço sobre os seus maus tratos que tem sofrido na cadeia, né, família? É basicamente isso. Encarcerado desde o dia 18 de setembro de 2018, no âmbito do julgamento contra os antigos gestores do Conselho Nacional de Carregadores, CNC, o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás Silva, enviou duas ocasiões distintas, uma carta ao presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, apresentando as medidas de endurecimento contra a sua pessoa ao ponto de provocarem a paralisação do tratamento da relabidação pulmonar devido às sequelas da infecção do Covid-19, né? FonteClubeKappa.net. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? A primeira carta teve como portador Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, que ocupava o cargo de SG do MPLA. Já a segunda teve como mensageiro Mário Pinto de Andrade, atual secretário de BP do MPLA para a reforma do Estado, administração pública e a autarquias. Face ao silêncio de Lourenço, há a convicção generalizada de que nenhuma das cartas terão chegado à mesa do presidente da República. Até o ano de, 2018, Augusto da Silva Tomás e João Manoel Gonçalves Lourenço, eram grandes amigos e compadres. Lourenço é padrinho de um dos netos de Tomás. A amizade entre as duas famílias era ao ponto de se juntarem durante a quadra festiva. Em agosto de 2017, o então ministro dos transportes terá usado meios do Estado, autocarros, para suportar a campanha eleitoral do amigo. Foi reconduzido no governo, mas, seria aos 20 de junho de 2018, que João Lourenço o afasta do governo nomeando para a pasta dos transportes, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Vegas de Abreu. O fim da amizade entre os dois tem dado aso a vários versões a nível do regime angolano. Há quem diga que Augusto Tomás passou a negligenciar a nova hierarquia chegando tarde às reuniões do Conselho de Ministros, ao ponto de numa certa ocasião, a segurança do palácio ter recebido instruções para não o deixar mais entrar por ter estado demasiado atrasado. Outras versões sugeriam que ele ficava mais tempo a atender convocarias do antigo líder do partido José Eduardo dos Santos, concorrendo com outra variante insinuando que o ex-ministro havia se distraído demasiado com uma antiga mizuam de 2013, Irene Ramos, 31 anos de idade, que em 2018, deu-lhe uma filha, Caelandia Gabriela. No período entre 2008 a 2017, Augusto Tomás, esteve a ser julgado com outros quatro correus, à data dos factos administradores do CNC. O antigo patrão do setor dos transportes fora acusado e pronunciado da apropriação para si de 1,5 mil milhões de quanzas, mais de 4 milhões de euros, mais 40,5 milhões de dólares, 36 milhões de euros, e outros 13,8 milhões de euros, fatos que negou perenturiamente em tribunal, por não estarem provados nos autos. Num artigo de autoria do académico Rui Verde no Maca Angola, o escriba notava que Augusto Tomás, antigo ministro das finanças e dos transportes, é a única figura relevante do regime que está a cumprir pena definitiva de prisão no âmbito do denominado combate à corrupção. Outros estão detidos, como Carlos São Vicente ou os arguidos do caso Lossati, mas os seus processos ainda não transitaram em julgado, isto é, ainda não terminaram, havendo hipóteses de recurso. Enquanto encarcelado, Augusto Tomás, começou a passar por situações estranhas levando com que vários setores da sociedade suspeitassem que o seu problema ultrapassava mesmo questões de práticas de corrupção, e que a prisão do mesmo apresentava características de vingança ou retaliação em função de algo pessoal que terá comedido. Na prisão foi sujeito a maus tratos resumidos nos seguintes pontos, a saber, passou a ser mantido numa cela fechada e escura e privado de banho de sol. Ele via apenas os familiares por cinco minutos no momento em que lhe levavam alimentos. O regime proibiu a entrada de máquina de barbear para que lhe pudessem cortar a barba e o cabelo. Em julho de 2020, a sua advogada Ana Paula Godinho denunciou que o mesmo estava a sofrer tortura psicológica resultando em muitas violações dos direitos humanos contra o mesmo tais como o acordado à noite para ser revistado, como se fosse um criminoso. Em setembro de 2020, contraiu o covid-19, depois de ter sido autorizado a participar no velório de sua mãe, onde suspeita-se que tenha tido contacto com casos suspeitos e contraído o vírus. As autoridades recusaram-se a dar-lhe a vacina de prevenção ao coronavírus. As autoridades paralisaram o tratamento de reabilitação pulmonar devido às sequelas da infeção do covid-19. Condenado a 14 anos de prisão em primeira instância, pena que foi depois reduzida pela metade em sede de, recurso entreposto pela defesa, o antigo ministro dos transportes Augusto Tomás, que esteve entre outubro de 2020 e meados do mês de julho de 2021 em prisão domiciliária provisória, por razões de saúde traço, teve um regresso às masmorras do hospital-prisão de São Paulo algo invulgar. É que um juiz do Tribunal Supremo Daniel Modesto Geraldes emitiu-lhe um mandato de captura que coincidiu com a fase, em que o ex-ministro ainda se encontrava a fazer terapia pulmonar, após recuperar da covid-19, contraída entre os meses de setembro e outubro de 2020. Daniel Modesto Geraldes, é o presidente da Câmara Criminal do Tribunal Supremo tendo a reputação de cultura de lealdade ao poder político. No julgamento de Manuel Rebelais que coube-lhe a condução, não tomava decisão sem antes consultar a Presidência da República, na pessoa do ministro Adão de Almeida. No dia 4 de junho de 2022, o Tribunal Supremo emitiu um documento com o título Liquidação da Pena Augusto da Silva Tomás atingiu a metade do cumprimento da pena aos 18 de março de 2022, pelo que seria merecedor de liberdade condicional face ao bom comportamento enquanto preso. Aos 27 de setembro, o juiz Daniel Modesto Geraldes, indeferiu o pedido de liberdade condicional a Augusto Tomás adiantando que esta decisão surge porque a pena é branda para condutas tão graves como a assumida pelo antigo ministro dos transportes. A liberdade deste tipo de criminosos em meio da pena não se mostra de todo compatível com a paz social e tranquilidade pública que se exige para a concessão da liberdade condicional, acrescenta à sentença. Num comentário feito nas redes sociais, o jornalista Ismael Mateus considerou que a decisão do Tribunal Supremo viola um direito fundamental, o direito à liberdade, tendo notado o estranho silêncio da ordem de advogados, dos membros da Comissão de Reforma da Justiça e dos professores de direito. É inaceitável. Augusto Tomás cumpriu metade da pena e tem um comportamento exemplar. Os serviços prisionais, o ministério e portanto o governo fez a sua parte. fez um relatório a atestar que o preso tem bom comportamento e deve sair. Portanto o problema está só mesmo no Tribunal Supremo. É uma decisão que deveria mobilizar um grande debate na sociedade, considerou. Ismael Mateus prossegue mantendo a posição de se tratar de um abuso e excesso de prepotência do juiz Daniel Modesto. E a família ainda Augusto Tomás não vai sair da cadeia, né? Com data de 27 de setembro passado. O juiz conselheiro Daniel Modesto Gerales ainda feriu o pedido de libertação condicional de Tomás. Recorde-se que nos termos da lei penal em vigor, Tomás era elegível para ser libertado condicionalmente desde 18 de março de 2022, né? E por Paulo Usu, a fonte Macangola, a política do judiciário. O Tribunal Supremo não tinha a obrigação de libertar Augusto Tomás. A sua decisão dependia de dois requisitos legais. Ser respeitável que o condenado, depois de libertado, conduzisse a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer novos crimes, a libertação ser compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. Nas seis páginas que escreveu, o conselheiro modesto Gerales toma a decisão, mas não explica nem fundamenta as razões para ter negado a liberdade condicional. Ao ler o seu texto, deparamo-nos com explicações abstractas que não servem para nada, mas que se encontram em todas as sentenças de influência portuguesa, sobre o que é a liberdade condicional e quais são os seus objetivos. Segue-se a enumeração das condições necessárias para obter a liberdade condicional, portanto, até à página 4 nada há de relevante e específico sobre o caso concreto de Augusto Tomás. Depois, quando anuncia que vai tratar do caso concreto, o conselheiro modesto aproveita para dar uma sova no Ministério Público, MP, criticando os seus argumentos em prol da recusa da liberdade condicional a Augusto Tomás. O ponto do conselheiro é que, para o MP, Tomás não deve ser libertado, porque não está arrependido, e não está arrependido porque não deixou de recorrer de todas as decisões. Afirma o conselheiro, e bem, que o MP está a utilizar um direito fundamental consagrado constitucionalmente, o direito ao recurso, para punir Tomás, e que tal alegação contende diretamente com a Constituição angolana, o que é inadmissível. Além disso, o facto de o MP não ter procedido a, qualquer resto de bens de Tomás também é criticado pelo juiz. Consequentemente, sobre o caso concreto em questão, o que temos, inicialmente, é uma violenta reprimenda ao MP. Chegando finalmente à situação de Tomás, geral desmodesto toma nota do parecer favorável à libertação assinado pelos serviços prisionais, para dizer que não tem de o seguir. E não tem. A partir daí, esperava-se que o juiz, fundamentasse as suas razões para obstar à libertação do cidadão concreto Augusto Tomás. Contudo, não é isso que faz. Em 25 linhas entrega-se a uma catilinária contra a corrupção em geral e arremessa fortes críticas ao legislador, Assembleia Nacional, por ser brando na moldura penal dos crimes de corrupção, cujas penas, na opinião do juiz, deveriam ser mais elevadas. No caso da liberdade, condicional, defendo o magistrado, esta só deveria ser permitida após o cumprimento de 5 sextos da pena. Estas 25 linhas, que deveriam conter a fundamentação da recusa da libertação condicional do cidadão concreto Augusto Tomás, não se lhe referem uma única vez, nem averiguam a sua situação específica. São uma espécie de discurso panfletário generalista. Este facto levanta dois problemas. Um, para o processo, outro para a separação de poderes e a harmonia constitucional. Em relação ao processo 02-19, a falta de fundamentação que sustente a decisão torna-o nulo. Ou seja, podemos alegar que, ao não explicar com referências concretas a Augusto Tomás as causas da sua não libertação, a sentença é nula e, por isso, não pode ser implementada. As decisões penais têm de ser individualizadas. A individualização consiste em aplicar o direito a cada caso, concreto, levando-se em conta as suas particularidades, o grau de lesão do bem jurídico penal tutelado, bem como os pormenores da personalidade do agente. Ora, ao não fazer isto, ficam violados os princípios básicos, diríamos mesmo, supra-constitucionais, que regem o direito penal. Não teremos, portanto, uma decisão jurídica, mas um argumento de mesa de café. A esta questão acresce a forma como o juiz se permite criticar o poder legislativo, arvorando-se em combatente contra a corrupção. Daniel Geraldo esmodesto, como cidadão, pode ter a sua opinião e considerar-se um grande combatente contra a corrupção. No entanto, como juiz, a sua função não é combater a corrupção, mas julgar os fatos segundo o direito, sendo um árbitro, imparcial das duas partes. Juízes justiceiros são a pior referência que se pode ter. É fundamental que estas confusões entre juízes, polícias e políticos terminem. Os juízes julgam, os polícias asseguram a ordem, os políticos legislam e executam. Não são os juízes que legislam, executam e julgam. É um erro pensar-se que este empenho judicial é positivo. Pelo contrário, é uma ameaça para todos e a todos pode atingir, consoante corra o vento político. Há um exemplo óbvio, nos tempos que correm, de X.E. dos Santos, do seu exílio, tornou-se grande defensora dos direitos humanos, da independência judicial e de todos os cânones do Estado de Direito, no passado, porém, quando o pai era presidente da República, não o fez. O mesmo pode acontecer aos que hoje aplaudem juízes que se movem a favor do vento político. Nada indica que uma futura mudança política não leve, à barra dos tribunais as atuais lideranças políticas, e estas, certamente, preferirão deparar-se com juízes independentes que não façam política a enfrentar adeptos da moda política em curso. Dito de forma simples, para acautelarem qualquer mudança no futuro é melhor para João Lourenço e os seus ministros promoverem um, judiciário independente do que um grupo de seguidores políticos. A decisão, tomada pelo juiz conselheiro Geraldo Esmodesto, de negar a liberdade condicional a Augusto Tomás, não só é nula, como também não é boa para o futuro das instituições... E a família, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta para que se veem notícia, você não sabe de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para a parceria de divulgação e denúncia está na descrição dos nossos vídeos, que eu sinto bem aqui muito importante, é um vídeo até o próximo vídeo, é a minha seita ver, até a minha cheia até você, até a minha beijão, até a minha beijão, até a minha beijão.